Oi gente! Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui no metrô Marquês, nós viemos da entrada no meu pedido de nascimento. Na cidadania do português. Eu já sou um Duga. Semi, semi-português. Eu já tenho processo gente, já estou em processo de ser português. Eu já me sinto um português. A gente foi aqui pertinho do metrô e agora a gente vai na UAB ou no Sétimo? Na UAB não, a gente vai na UAB. A UAB. A gente vai aqui na Hora dos Advogados de Portugal. E a gente está aqui numa praça muito gostosa. Muito bonita. Com uma igrejinha de fundo que eu vou sair para vocês verem. Muito linda. Sentei aqui um tempo, ficamos ali papeando, comemos muito bem. Vou falar para vocês que nossa, que almoço maravilhoso que nós tivemos num restaurantezinho que não é turístico. Isso, a gente procurou um restaurante mais esponjigem hoje. Conforme a gente teve aqui alguns conselhos dos nossos seguidores, a gente procurou um restaurante menorzinho. O senhor é maravilhoso. Não existe. Está ajudando a gente muito e nós pagamos assim metade do que a gente estava pagando nos restaurantes que a gente estava indo. E comemos muito bem. É, nós não vamos, acho que hoje a gente não vai conseguir ir para a Póvoa. Mas até o final da semana nós vamos aí. Nós queremos ir. Fez um desafio para nós de comer uma bomba de uma eclair, né gente? Uma eclair gigantesca. Gigante. Vamos ter que fazer esse sacrifício, gente. Difícil. Muito difícil. Eu vou ali ver o nome da igrejinha para falar para vocês. Igrejinha não, é uma igreja. Nós estamos aqui na praça do Marquês de Combal. E essa é a igreja que a gente falou que é a igreja do Marquês. Muito linda. Muito linda. E também muito linda. Não tem ninguém assim, não praticando. Porque o pessoal está trabalhando, né? Só nós estamos turistando enquanto isso. Nós também estamos trabalhando. É isso. Aí mãe, está vendo? Aqui é onde provavelmente viviam os seus antepassados. O nome da minha mãe é sobrenome da Lapa. Possivelmente Portuga. Nós estamos a descobrir isso. Isso, nós estamos investigando. Eu já disse para vocês que eu já sou meio Portuga? Ah, já tem o processo. Fez. Pronto, gente. Descobrimos que nós não estávamos para o CEF. Descobrimos que nós estávamos para a ordem. Isso. Porque nós chegamos na Praça da República. Nós vamos mostrar para vocês. É um lugar muito bonito. O exército ao fundo. A ordem no canto ali da praça. E é isso aí. Vou mostrar para vocês. A ordem no canto ali da história. Oi gente, olá pessoal, nós estamos em casa hoje, a gente está aqui no apartamento que a gente alugou, resolveram fazer muito frio, e chover, e chover, os dois juntos, então a gente queria imitar os pinguinzinhos, mas nem pinguim está passando aqui de noite, nem de dia, a gente acabou, ontem a gente praticamente nem saiu de casa, ontem ficamos aqui, uma saídinha muito rápida, no Netflix, trabalhando, Netflix a gente só tentou, peguei a senha, dormi à tarde, na verdade, e fiquei no computador trabalhando, mas a gente precisa trabalhar também, né gente, trabalhar é bom, é gostoso, o que a gente tinha para falar para vocês, nós temos da ordem ontem, daquela praça maravilhosa que vocês vão ver no vídeo anterior, é, pegamos as informações, antes de ontem, ontem de ontem, ontem a gente não fez nada, não, a gente fez, trabalhamos, né, a gente trabalhou, mas não tinha o que mostrar, e ontem de ontem, depois da ordem nós fomos para o CEF, e é muito importante que todo imigrante que chegue aqui, por outros aeroportos, por Madrid, por Marrocos, que não entre por Portugal, que entre por outro, que faça a escala em algum outro país. Saiba que é necessário você ir até o CEF e carimbar o seu passaporte. Isso, aí eles vão te dar um papelzinho, falando, comprovando a data, vocês têm três dias. Três dias úteis, se não chegar nesses três dias úteis, o que acontece? Você vai pagar uma coima. O que é uma coima, meu amor? O que é? Isso é alguma coisa que dói no bolso. É uma coisa que aí em São Paulo, a gente acelerou um pouquinho, a gente já está tomando coima. É o nome mais bonito, né? Por todos os lados. Olha, graças a Deus, ontem vocês viram a hora que a gente saiu da ordem, tem que chegar cedo no CEF, tá gente? Porque tem uma senha, não é toda hora que eles atendem, porque quatro horas o serviço público aqui para. A uma hora encerra, né? A senha, a uma hora da tarde, é isso. A coima é multa. Trinta euros. Por pessoa. Por pessoa. Vai falar, não é nada. No nosso caso ia ser sessenta euros. Aí ontem, graças a Deus. Antes de ontem a gente foi lá e conseguimos, a gente foi no lugar errado, corremos para o lugar certo, chegamos a tempo de limbar o nosso passaporte. É verdade, tem que ser ali perto da casa da música, tá gente? Eu não sei se é só ali, tem outro lugar. Não, a gente foi ali que indicaram a gente de ir. É, a gente foi ali, é perto da, perto tem um banco do Brasil, é ali dentro tem um centrinho comercial ali. É atrás da casa da música, porque tem outro endereço que é perto do fórum, não é lá. Lá a gente foi, andamos, nós andamos, gente. Ontem a gente andou muito. Ontem não, antes de ontem. Antes de ontem. E fica de olho nos vídeos aí que teremos novidades, nós estamos arquitetando novidades. Coisas novas, muito novas. É. É. Olha essa cara que você faz. Hoje a gente vai, agora a gente vai terminar esse vídeo e vai sair. Aí a gente vai fazer um novo vídeo para vocês. A gente vai para a terra de um escrito, do José, que está sendo um grande amigo nosso também aqui. Falar para vocês que o carinho que vocês estão tendo com a gente é muito grande, é muito legal. Muito importante para a gente. É mais um incentivo, né? Para a gente querer vir para as terras lusitanas. Então daqui a pouco nós estamos aí, José. É. Mesmo com frio, com neve, com chuva, com neve não está nevando não, gente. Aqui não. É, tem lugar daqui de Portugal que está nevando. Muito bonito de se ver. É. Bom, é isso. Então aguarde que hoje, amanhã vai ter novos vídeos e vamos voltar a mostrar para vocês a nossa saga aqui em Portugal. Beijo, gente. Tchau.